Passamos a poucos dias pelo Thanksgiving, ou seja, o dia de ação de graças. Seria um momento para você parar e tão somente agradecer tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Poucas vezes nós paramos para agradecer e na maioria das vezes sempre aparecemos na presença de Deus com uma lista enorme de pedidos de coisas que nós necessitamos. É muito interessante porque em Lucas 17 conta a história de 10 paralíticos que pediram a ajuda de Jesus, pediram o Senhor, me ajuda, etc e tal. Jesus então falou para eles irem procurar o sacerdote, tomar o banho de purificação e ver se estavam completamente curados. A Bíblia diz que no caminho eles ficaram curados, mas nessa jornada e nesse caminho, quando um deles viu que estava curado, ele voltou para agradecer a Jesus. E Jesus fala e ensina os seus discípulos, estou vendo esse rapaz? Esse cara é samaritano. Você entendeu o que é samaritano? É como se fosse um flamenguista vindo falar com um vascaíno ou vice-versa. Ou um cara de esquerda vindo agradecer um cara de direita. E aí então o paralítico volta e agradece. Jesus então deixa claro que nós sabemos pedir muito bem, mas agradecemos pouco. Quero fazer um desafio para você. Thanksgiving é todo dia. Todo dia é dia de você agradecer mais do que pedir. Qual é a lista de agradecimentos que você tem para fazer e apresentar a Deus? Faça isso agora. Então vamos e aqui vamos ver, gualdinho agora. Vou fazer um sofá um hecho de fracas no segundo telaador.